Bom dia. Professor, ele surpreendeu a citação ao seu livro ontem na entrevista coletiva do Ministério Público de São Paulo, onde os procuradores, inclusive, na ação, pedem a prisão do ex-presidente Lula? Olha, eu como doutorador, como jurista, eu fico muito feliz em ver os livros sendo citados sistematicamente pelo STF, STJ, tribunais do Brasil, e também pelos atores jurídicos, inclusive no Ministério Público, como foi o caso. Agora, o livro é como um filho, você cria para o mundo, nem sempre ele vai corresponder às expectativas que você cria e às vezes é usado para fins completamente diversos. Nesse caso, realmente, eles pegaram uma parte teórica do livro, de fundamentos gerais, digamos assim, genéricos, e entenderam que estão presentes no caso concreto. Eu li a denúncia toda e não tenho nenhuma dúvida de que os fatos são graves e que devem ser devidamente provados e punidos. Agora, o pedido específico de prisão preventiva me parece completamente descabido nesse caso. Por quê? Me parece que foi muito mais um golpe de cena, um jogo simbólico. Por quê? Para que você prenda alguém preventivamente, que é uma exceção, é a última raça do sistema, é preciso a concorrência de dois requisitos. Primeiro, a fumaça da prática de um crime. Aqui, ao que tudo indica, o Ministério Público de São Paulo já conseguiu apurar a verossimilância da tese acusatória, a aparência de crime. Claro que, obviamente, deverão ser provados no curso de processo. Agora, basta a aparência. E isso, ao que tudo indica, ele tem. Mas não basta só isso. É necessário que se comprove a necessidade de uma prisão cautelada. É aquilo que se chama de perigo com liberdade. O perigo que decorre do estado de liberdade de alguém. E é aqui que o pedido realmente parece descabido. Esse perigo seria como? Quando a liberdade de alguém coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica, coleta na prova ou o risco de fuga. Nesse caso específico, nós não estamos vislumbrando nenhum dos quatro fundamentos. Vamos começar pelo último, risco de fuga. Bom, o Lula é uma pessoa, gostemos ou não, uma pessoa pública que é inviável, impensável, que ele vá se disfarçar para fugir. Ele está sendo monitorado, isso é óbvio. Então, o risco de fuga é zero. Tutela da prova é outro argumento sem sentido. Porque ele está sendo acusado de crimes, como lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, que são crimes cuja prova é exclusivamente técnica, é uma prova documental. E esses documentos, provavelmente, se não já está demonstrado, já foram apreendidos. Eles já têm esse documento em mão. Enfim, a prova já está produzida. Eventuais sigilos fiscais, bancários, que foram casos de ser quebrados, também é uma prova que não tem como se destruir. Enfim, é um tipo de crime que essa prova já está produzida e não tem risco de ser destruída. Quanto à ordem pública, e esse é um dos fundamentos que eles usam, de certa maneira, com bastante frequência, é um fundamento aberto, genérico, que pode servir a qualquer senhor. Porque ninguém sabe muito bem o que é a garantia da ordem pública. Nesse caso aqui, eles disseram que o Lula, por ser uma figura política, um líder político forte, poderia levar multidões às ruas e causar protestos, manifestações que prejudicariam a administração da justiça, etc. Bom, esse é um argumento completamente sem sentido. Além de ser uma futurologia, porque é um exercício de futurologia, tem um segundo ponto, que é, se os manifestantes pró-Lula forem para a rua fazer um processo, ou os manifestantes anti-Lula forem para a rua fazer um processo, eles estão no direito deles de manifestar as suas opiniões, e inculcam ao sistema de segurança pública cuidar para que essas manifestações não descalem para a violência, isso é um problema de segurança pública. Você não pode imputar a ele a responsabilidade sobre isso. Nos parece algo bastante claro e transparente. Muito tranquilo que se vê. Segundo ponto, o juízo não se afeta, não se abala por isso, então não vai ter uma influência em julgamento. Enfim, realmente não vejo julgamento algum. Não quer dizer que os fatos não têm que ser apurados e punidos. Isso sim, é muito importante que as pessoas compreendam. O que a gente está discutindo agora é, podemos e devemos prender o Lula hoje, ou vamos aguardar o processo? Professor, vamos aguardar o processo. Há uma certeza nesse país que nós somos 200 milhões de técnicos de futebol, muitas vezes a gente vira 200 milhões de cientistas políticos, outras vezes 200 milhões de especialistas em direito penal. Há uma grande confusão envolvendo a questão da prisão preventiva. Com certeza, o direito acabou virando, para o bem ou para o mal, porque isso tem ônus e bônus, né? Uma certa conversa de bar, quando na verdade a gente tem que parar e ver que é uma ciência, é séria, tem muito estudo por trás disso, e se banalizou esse argumento. A prisão preventiva, ela é uma prisão cautelar, ela é uma exceção, é uma medida excepcionalíssima. Significaria você prender alguém antes da decisão definitiva, com todos os perigos que isso encerra. Nós podemos prender alguém antes do fim do processo? Podemos. Mas para isso você tem que observar certos requisitos, que estão na lei, que estão na Constituição, que são as regras de vir ao processo. O normal é que as pessoas respondam ao processo em liberdade, e isso é o democrático e civilizatório, entendeu? Então, nesse caso, eu não estou dizendo que o Lula vai ficar impune, ou não, esses fatos aparentemente são gravíssimos, e os responsáveis, seja ele ou não, têm que ser punidos. Ponto. A questão é, não tem fundamento para prender antes de provar os fatos. É disso que se trata. E essa banalização cobra um preço muito caro, as pessoas não percebem isso. Nós temos lá um certo anseio, sabe, por uma vingança, todo mundo quer ver os responsáveis por essa mega fraude na cadeia, e eu compreendo isso. Mas o direito, ele tem limites legais que têm que ser respeitados. Esta situação, pela sua experiência, né, claro, vai levar quanto tempo? A gente não conhece a juíza que está, nesse caso, deliberando sobre o assunto, mas o que é razoável para ela fazer a análise que o senhor fez, uma leitura do processo, tomar uma decisão nesta questão? Porque, afinal de contas, o país hoje está parado nessa situação. Há um pedido de prisão, há um juiz que vai decidir isso ou não. O que é razoável, numa análise como essa, com uma figura como Lula, ex-presidente da República, e um político ainda com uma ascendência muito forte sobre o partido dele, o PT, e sobre movimentos sociais? Olha, na verdade, inclusive essa demora dela na manifestação, e vai demorar mais, acredito que isso aí vai sair só para semana que vem, a demora já é sintoma da falta de fundamento do pedido. Porque quando o Ministério Público ou a Polícia pede uma preventiva, e a situação realmente é grave, o perigo está presente, o juiz decreta no mesmo dia, muito antes de se imaginar, muito antes de se ventilar sobre o assunto, já está arrepentado a prisão. As pessoas sabem quando são presas. Aqui, nós estamos debatendo uma prisão que não foi ainda incidida, exatamente a demora que decorre da falta de fundamento. Então, o que significa dizer isso? Que a juíza vai demorar um tempo, talvez semana que vem, não tem na lei um prazo específico, claro, demarcado, de que ela tenha 24 horas, 28 horas, não. Mas é claro que é um pedido cautelar, é urgente, e isso é uma decisão que vai ser tomada nos próximos dias. Mas tem mais um detalhe, eu tenho, inclusive, seríssimas dúvidas sobre a competência da Justiça Estadual para apreciar e decidir sobre a prisão e o próprio caso penal. Porque, ao que tudo indica, essa questão desse apartamento, triplex, da reforma, etc, que eu teria aqui na pergunça, o Ministério Público de São Paulo faz uma ginástica, um verdadeiro pilates jurídico para tentar salvar esses fundamentos de competência deles, quando, na verdade, parece claramente que esses fatos são diretamente vinculados à questão Lava Jato. E aí nós temos presente aquilo que se chama de conexão, e onde você tiver vários crimes, basta que um deles seja de competência federal para que todos os conexos, aqueles que se relacionam juridicamente com ele, sejam reunidos e tudo vá para a federal. Tudo vai para a federal. Então, eu ainda acho que esse caso teria ter uma reviravolta no futuro, com uma declaração de competência estadual, ou uma cisão processual, uma separação, enfim, me parece sem base essa denúncia sobre esses fatos na estadual. Eu tinha guardado exatamente essa pergunta para a gente encaminhar o encerramento, e eu ia usar o termo conflito. Se há conflito entre Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal nessa questão, para o senhor, vai acabar tudo na Justiça Federal, é isso? É, eu acho que essa questão vai ser muito polêmica, muito discutida, afinal, quem tem competência? E eu vislumbro aqui, digamos, em linha bem gerais. É claro que eu conheço a denúncia que está na frente, eu não conheço o resto, mas pela denúncia a gente já tem o tom. Eu vejo aqui duas opções. Opção A, ou vão ter que separar, e a juíza vai receber em relação a alguns fatos, e não vai receber em relação a outros, pode receber em relação ao programa do Bancop, lá, enfim, e não receber nada em relação ao triplégio, não, isso aqui não é competência minha, e não tem conexão com os outros fatos, e separar, ou o que pode acontecer é, sim, tudo tem conexão e, portanto, tudo vai para a Federal. Sabe? Então, realmente, é uma discussão bem complexa, e eu acho que, no futuro, isso vai cobrar uma fatura em termos de tumulto processual. E é claro que, não tem razão, os procuradores do Ministério Público Federal estão bastante tensos nessa situação, porque isso pode acabar até prejudicando o trabalho dele lá. E ir para a Federal significa ir para a Curitiba para o Tribunal? Sim, ir para a Curitiba para a jurisdição do doutor Sérgio Moro, e ser julgado lá junto com mais uma fase, mais um braço da Lava Jato. Claro, essa é uma discussão que vai longe, e que pode dar uma reviravolta no caso. Ou então, nós vamos ter que separar as coisas. Ficar como está tudo isso lá no estadual, eu realmente custo acreditar. E com relação, efetivamente, para encerrar o pedido de prisão, eu não acredito que decrete uma prisão do Lula nessas circunstâncias, porque realmente não há fundamento. Certo. Professor Auri Lopes Jr., eu vou lhe fazer uma pergunta nada a ver, mas é uma curiosidade. O senhor foi citado pelo ministro Fachin, foi ontem citado pelos procuradores, pelo Ministério Público de São Paulo, pelos promotores de São Paulo. É o mesmo livro que foi citado? São livros diferentes? Olha, eu até, eu não me lembro exatamente da situação do Fachin, eu sei que fui citado, mas eu acredito que tudo isso faça parte da obra Direito Processual Penal, que é um manual que eu tenho de processo penal, que é um dos livros mais usados hoje no Brasil nessa área, e que tem sido citado. Inclusive, recentemente chegou a minhas mãos um pedido do José Dirceu, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre o Mensalão, que também tinha sido bastante usado, o Mensalão também foi citado. Claro que isso é um motivo de muito orgulho para o autor, é uma obra que já está na décima terceira edição. Eu tenho mais uma pergunta. Como? É juridiquês ou até o Felipe Vieira lê o livro e entende? Porque, aqui ó, se é livro de juridiquês, não adianta nem nós, Simples Mortais, comprar. Agora, se é um livro que a gente possa ter uma interpretação, eu não li o livro, não tive acesso ao livro. Eu estou lhe perguntando no ar isso aqui, porque afinal de contas, a gente fica curioso, né? Não, é um livro técnico. É um livro técnico sobre processo penal, é um curso de processo penal que pretende trabalhar todos os institutos de processo penal para estudantes de direitos, posicionais, etc. Então, claro, é um livro técnico. Quem me entende de que, sempre que é um livro técnico. Agora, é claro que uma leitura como professor, e eu sou professor há mais de 20 anos, eu tenho uma preocupação muito grande em ser claro, em ser objetivo, em ser direto, e que pede apresentar a problemática toda, apresentar de uma maneira clara. E, principalmente, um dos grandes diferenciais que é o que tem marcado o livro é uma leitura da interdisciplinaridade, uma leitura da complexidade, aonde eu tento colocar ali um pouco de leitura, de psicanálise, de antropologia, de sociologia, de economia, um pouco de tudo, sabe? Para poder dar conta dessa sociedade que nós vivemos. É uma sociedade extremamente complexa. Por exemplo, nós poderíamos discutir agora mais uma hora por que essa paixão pela prisão preventiva. Eu poderia dizer, olha, desde uma perspectiva antropológica, de tempo, isso aí é fruto de uma sociedade hiperacelerada que tem uma ilusão de justiça imediata. Nós temos essa ilusão de justiça imediata. Então, esse é um viés que quem vai explicar não é o direito. É disso que se ocupa também em mim. E eu acendo embaixo o que o senhor disse porque muitas vezes há uma situação que as pessoas confundem. Há o tempo do direito. Quer dizer, a sociedade cobra um tempo, mas que não é o tempo do direito. O tempo do direito cabe à investigação, policial, primeiro, aí a imprensa noticia, aí todo mundo já sai sendo investigador, ministério público e juiz, já sentencia as pessoas. Só que enquanto isso, o tempo do direito corre. Exatamente. E é bem mais longo. Sempre usa em que existe um tempo da sociedade, um tempo do direito e um tempo na sociedade e um tempo no direito. São dinâmicas de tempo diferentes. A percepção também é diferente. E isso também acontece com a atenção do tempo midiático. Quer dizer, é um conflito que era maior. A mídia tem que viver em cima do instantâneo, da urgência, do fato acontecendo e aquilo sendo analisado. O direito não. O direito precisa de tempo para analisar. Precisa de tempo para aprovar. Um tempo para investigar, um tempo para aprovar e outro para julgar. Professor Auri Lopes, Júnior, obrigado ao senhor e um excelente dia de trabalho. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Um excelente dia para todo mundo. Obrigado. Obrigado. E aí